Tudo aquilo que não forceu que entrar no seu cenário, o inimigo faz isso, ele traz aquilo que é dele para o nosso cenário. Deus nos livra. Em um determinado momento você pode ter certeza que Deus arranca da nossa história, porque não pertence a Deus aquilo. Mas aquilo que é de Deus para nós, que é nosso, Deus abençoa, ele traz para o nosso cenário e fica, ninguém tira. Então Deus manda falar para você, eu vou arrancar tudo o que não me pertence do seu cenário. Tudo. Vou tirar todas as ervas da aninha, todas que entraram no seu cenário, que fizeram parte da sua vida, que ainda fazem parte. Eu vou arrancar tudo, de uma forma social, de uma forma pessoal, vou arrancar tudo. Mas aquilo que é seu, eu vou abençoar, vou trazer para a sua vida, para ficar. Nunca mais sairá. Ninguém vai arrancar. Então deixa Deus trabalhar o seu cenário. Deus manda dizer para você, eu vou fazer um rebuliço no seu cenário por esses dias. Eu vou fazer uma movimentação. É uma limpeza do céu que vai chegar. O reino vai chegar para limpar. Vai arrancar tudo. E tudo que Deus tirar, você não trará de volta. Para que Ele possa inserir você dentro de um cenário que é dEle. Porque diante de toda aprovação que você tem vivido até agora, Deus tem te ensinado. Deus tem mostrado muitas coisas para você. Para que você venha ter sabedoria, força, inteligência. Para que você saiba discernir o que é dEle, o que não é. Então a partir desse momento Ele vai dar uma reformulada no seu cenário, para que você possa viver grandes coisas. Então Ele tem que limpar. Ele vai arrancar todas as ervas daninhas da sua história. Arrancar tudo. Vai ter uma mudança radical no seu cenário. Vai ser algo assim, que vai vir um turbilhão. Mas é para Deus colocar as coisas no lugar. E você vai deixar Deus agir. Tem hora que é necessário Deus fazer isso, irmãos. Porque tem situações na nossa vida que é atraso de vida. Aí você questiona com Deus, Senhor, a minha vida está parada e paralisada. Por quê? Porque está cheio de ervas daninhas. Você está rodeado de pessoas que não eram para estar no seu cenário. E enquanto você estiver rodeado de pessoas que não fazem parte de um cenário que Deus tem para você, todas as portas da sua prosperidade ficam fechadas. Você não anda, você não caminha. Você pode insistir nisso? Pode. Você pode ficar 20, 30, 40 anos ou a sua existência inteira nesse cenário. É o seu livre-arbítrio. Se gosta de ficar aí, fique. Se quer avançar com Deus, tem que deixar Deus tirar. Tem que deixar Deus limpar. Porque senão a vida da gente não anda. Quando estamos na companhia de pessoas erradas, rodeado de pessoas erradas, não anda. Então Deus manda dizer para você, vou reformular, vou tirar tudo. Para trazer para você uma vida diferente, uma vida nova. Você tem pedido renovo, você tem pedido para Deus mudança, você tem pedido para Deus te tirar desse cativeiro, mudar a sua história. Então Deus manda dizer para você, vou chegar com uma movimentação para limpar tudo. Vai arrancar tudo. E não traga de volta. Não traga de volta. Se você trouxer, vai trazer luta e portas fechadas de novo. Então nós temos que ter, sabe, discernimento diante das situações que a gente vive com Deus. Porque é assim que Deus caminha a gente, para frente. Ele não quer que você retroceda no processo. Ele quer que você entenda que você, com Ele, tem crescimento. Porque eu já expliquei para os irmãos, qual que é o propósito do reino? Crescimento. Então quando a gente aceita Jesus como único salvador, a gente desce as águas, que a gente começa a buscar, passa pelo processo da metanoia, é para crescimento. É para evoluirmos. Deus quer o quê? Libertação para a gente. Quando você tem uma mente liberta, de crenças que te limitam, de dogmas, de tabus, sabe, de regras religiosas, de situações que não te levam a lugar nenhum, você expande. Aí você entende qual é o seu lugar na terra, você entende qual é o pai que você tem, você entende qual é o poder do Deus que você tem buscado. Você vira uma máquina. Sabe, o seu pai é o leão da tribo de Judá. Você não pode se comportar como um gato, como um rato. Então Deus manda dizer para você, esse rodear de influências negativas, de pessoas que não eram nem para estar no seu cenário. que não te trouxeram nada, não agregaram em nada. Só travaram todas as portas da prosperidade na sua vida. Está te trazendo sofrimento. Pessoas mentirosas, pessoas que vivem de falsas aparências. Sabe, que vivem situações fúteis que não vão levar você a lugar algum, não te traz crescimento nenhum, nem espiritual, nem intelectual. São pessoas vazias. Então tudo isso trava o nosso crescimento. Trava a nossa evolução. E Deus precisa chegar e limpar, irmãos. Porque tem pessoas que não agregam em nada, não acrescentam em nada. Só traz atraso. Sabe, pessoas que têm uma má influência energética terrível. E isso reflete o quê? No caráter da pessoa, são pessoas que não têm caráter. São pessoas que são capazes de fazer qualquer coisa para subir na vida. Para fazer algo, para se aparecer, para se engrandecer. São pessoas que estão o tempo todo em competição com outras pessoas. Vocês já observaram que quem compete com outra pessoa não cresce nunca na vida? Quais são as pessoas que crescem na vida, que expandem na vida? Aquelas que não vivem em competição. Porque nós já vivemos em uma competição obrigatória. O mundo é uma competição. Mas nós temos que levarmos isso não de uma forma acirrada, de uma forma negativa. Nós temos que levarmos essa competição que existe no mundo para a nossa melhora pessoal. Então, nós estudamos mais por um cargo melhor. Nós vamos buscar mais informação para autocrescimento. Mas não para derrubar os outros. As pessoas não. Elas vivem em uma competição querendo mostrar que são melhores do que os outros. Não importa se destrói a vida dos outros, não importa se roube o outro, não importa se vai destruir a vida do outro, a reputação do outro. Não interessa. Então, esse tipo de competição não existe no reino. O reino fala sobre união. O reino fala sobre união. Que a união faz a força, mas uma união sadia, uma união de paz, onde todo mundo sabe o seu lugar. Onde ninguém quer nada que é de ninguém. A pessoa só quer aquilo que é dela. Porque dentro daquilo que é dela, ela sabe que ela vai ter crescimento. Ela sabe que dentro daquilo que é dela, ninguém vai chegar e arrancar porque foi Deus que deu. Ali existe um crescimento. Ali existe uma expansão. Então, Deus tem que tirar essas ervas daninhas do nosso caminho, que isso é atraso de vida. São pessoas mesquinhas. Pessoas que não agregam nada na nossa história. Você pode observar que a partir do momento que essas pessoas entraram na sua vida, fizeram parte do seu cenário, a sua vida nunca mais andou. Porque não era para ter entrado, não era para ter feito parte. Não era para você ter participado de nada do que essas pessoas fizeram. Foi uma troca de energia que só te trouxe prejuízo. Só te trouxe perdas. E quando nós caminhamos contra o fluxo do reino, a espiritualidade cobra da gente. Então, existe uma cobrança da espiritualidade diante dos passos errados que nós damos. Porque Deus é justo. Ele é justiça o tempo todo. E diante da justiça de Deus, ninguém escapa. Ninguém escapa. Desde o mais alto escalão até aquele que está na rua, que não tem aonde morar. Todos vão passar pela justiça dele. Então, Deus manda dizer para você, vou fazer uma movimentação dentro do seu cenário para arrancar todas as ervas daninhas. Tudo aquilo que não me pertence, que não faz parte do seu cenário, eu vou tirar. E não traga de volta. Não traga de volta. Tem pessoas que você nunca mais vai ver. Tem pessoas que você vai ver, que você vai fingir que nem está vendo. Tem pessoas que você não vai nem perder seu tempo em cumprimentar. Nem fazer a média social que você não vai fazer. Porque Deus vai arrancar, arrancar mesmo. Para que você possa ter crescimento. E nós temos que deixar Deus agir, irmãos. Nós temos que deixar Deus agir. Porque se nós não deixarmos Deus agir, o inferno nos engole nessa terra. O inferno destrói a nossa vida. A nossa saúde, o nosso emocional, o nosso psicológico. Destrói o nosso físico. Destrói a nossa vida financeira. Como é que você sobrevive num mundo desse aqui, se você não tiver uma condição financeira? O dinheiro não pode estar acima de tudo. O dinheiro não pode estar acima do amor. Ele não pode estar acima de relacionamento. Mas nós necessitamos do dinheiro para termos conforto. E quando nós estamos bem em relacionamento. Quando nós estamos bem numa sintonia harmônica de amor com Deus. O dinheiro vem automaticamente. Deus fala na palavra. Buscai a minha justiça e o meu reino em primeiro lugar. O resto das outras coisas serão acrescentadas. O que vem para nós. A bênção corre para a gente. É automático. Mas as pessoas não entendem isso. Quem tem os corações trevosos. Acham que tem que agir pela força do braço. Aí faz tudo o contrário do que Deus ensina. Lidarmos com gente ruim, irmãos. É perder tempo. Isso é situações tóxicas. Deus manda dizer para você. Tem relacionamentos, amizades, situações sociais. Você vai ver que ela é tóxica. Você está vivendo relações tóxicas. Até socialmente falando. Que você acha que às vezes a pessoa não tem culpa. Que a pessoa não tem nada a ver. Que daqui a pouco você vai sentir que aquilo ali era tóxico. E você nem sabia. Que estava tendo atraso. E quando você vive no meio de um monte de gente trevosa. Tem muita fofoca. Tem muito leve traço. Tem muitos julgamentos. Pré-julgamentos. Tem muitas situações que atrasam a nossa vida. Que não traz crescimento para a gente. Você ficar rodeado de gente fofoqueira. De gente intriguenta. De gente competidora. De gente metida. Geralmente são pessoas pobres de espírito. Às vezes até pobres financeiramente. Que quer mostrar algo. E fica naquela empolgação. E naquele falatório. Traz atraso para a vida da gente. São energias que só levam a gente para o buraco. E nós temos que saber. Nós temos que saber filtrarmos isso. Jesus ensina isso. Jesus não andava com qualquer um. Ele preparou doze. Doze servos ali. Doze apóstolos. Para caminhar com ele. E mesmo assim. Entre os doze. Teve um que traiu. Que era Judas. E ele dava bons exemplos. Muitos seguiam ele. Seguiam. Mas ele filtrou. Os que iam andar com ele. Precisava passar por todo esse processo da traição. Precisava. Fazia parte da salvação que ele ia trazer para o mundo. O sangue dele precisava ser jorrado nessa terra. Para livrar as gerações passadas. A geração que ele estava vivendo naquele momento. E as gerações futuras do pecado. Então ele morreu na cruz por mim e por você. Mas ele nos ensina. Ele vem e nos ensina. Qual o caminho que nós temos que trilhar. Então andar com Deus é a melhor coisa que tem. É a melhor coisa que tem. Aí na hora que nós crescemos. As pessoas entendem por que nós crescemos. Nós somos julgados. Pre-julgados. Mas andamos na luz. Ninguém consegue nos destruir. Agora quando você anda com as trevas. Uma hora você vai ser engolido. Então Deus manda dizer para você. Vou chegar e vou limpar. Vou arrancar tudo. E não traga de volta. Para que você possa ter crescimento com Deus. Deus tem que tirar. E não tenha medo. E você vai perceber. Que na hora que Deus tirar algumas situações. Que aquilo era tóxico. E você nem percebeu. Porque tem situações que é tóxico. Que você sabe que é. Que você quer que Deus tire. Mas tem situações. Que às vezes a gente está vivendo. Algo tão tóxico. Que a gente não percebe que é. Só depois que Deus tira. Depois que Deus limpa. Depois que Deus dá o cabo. É que a gente percebe. Que a gente está vivendo uma situação ali. Negativa. Ao extremo. Tá? E Deus manda dizer para você. Vou arrancar todas essas. Sabe? Essa trupe fofoqueira. Vou arrancar tudo. Vou tirar tudo. Vou desmanchar esses grupos. Essas situações sociais. Que você vive. De gente fofoqueira. De gente intriguenta. De gente mentirosa. Caluniadora. Competidora. Gente invejosa. Vou arrancar tudo. Você tem que estar livre. Para viver o que Deus tem para você. E tem que deixar Deus trabalhar. Tá? Então é o momento de Deus fazer uma movimentação. E dar uma limpada. E deixa Deus arrancar. Não tenha medo. Tem gente que tem medo de ficar sozinha. Ah, vou ficar sozinha. Não, irmão. Deus traz pessoas. Monta situações. Você conhece gente nova. Deus vai criando outras situações para a nossa vida. E nós não precisamos de turmas de amigos. De grupos imensos de amigos para viver. Nós precisamos sermos respeitados. Amados. Queridos em determinados lugares. Quantidade de gente não é qualidade. Deus ensina a gente a ter valor. E não preço. Tá? Então deixa Deus trabalhar o seu cenário. Que agora o que ele vai fazer? Arrancar tudo aquilo que não presta. Para ele poder dar o crescimento. Como é que ele vai fazer você crescer. Prosperar se você está com as pessoas erradas. Suponhamos que ele te desse tudo o que você tem pedido. No meio desse povo. Você ia perder tudo. Vamos dar um jeito de arrancar tudo. Então Deus não tem isso para nós. Tá? Então deixa Deus trabalhar. As ervas podres. As ervas daninhas. As ervas que matam tudo aquilo que Deus tem de bom para você. Ele vai arrancar. Para que você possa ter crescimento. Então se prepare para o movimento que está por vir. Deus vai tirar tudo. Não existirá mais nada disso. O cenário será totalmente novo. Que Deus te abençoe no nome de Jesus.